Não tem necessidade de mais problemas, né? Junto com o jogo vem corrupção, vem lavagem de dinheiro, vem todas essas preocupações que nós temos aí com relação à sonegação fiscal, sem falar que onde tem jogo tem crime envolvido, né? Isso aqui eu trouxe dados, a gente vai ter a oportunidade de debater sobre isso. Crime de roubo, de fraude, de ir em domicílio. Você tem problemas com a ludopatia, isso toca o coração das pessoas, né? O ludopata, que é o vício que de 1% a 5% da população onde tem jogo, é o período que, é a quantidade que se tem. No Brasil seria 1 milhão e meio, podendo ir a 5 milhões de brasileiros, né? Então é algo muito preocupante a gente poder expor as pessoas para algo que é feito como um arapuca, Lacombe. Um cassino, não sei se você já teve a oportunidade de ir. Eu sei que é um lobby poderosíssimo, a gente não pode esquecer disso. Um lobby que atua dentro do Congresso Nacional, não é o caso do deputado, mas leva parlamentares, inclusive, para ver como é que funciona a coisa. E a gente sabe que junto com o jogo vem arma, vem tráfico de droga, vem prostituição infanto-juvenil e não aumenta turismo de maneira nenhuma. Os dados mostram isso de várias universidades do mundo. Não aumenta a quantidade de estrangeiros que se vêem, não aumenta emprego, não aumenta a arrecadação, que é o grande argumento dos que querem liberar o jogo. Então tudo isso eu acredito que a gente possa hoje esclarecer para a população que está atenta a esses movimentos todos que acontecem em Brasília e no Brasil.